O Museu Paulo Setúbal realiza até o dia 14 de abril a exposição Imagem e Poesia, um olhar feminino sobre o Carnaval de Itatuí 2013. São registros de seis fotógrafos da cidade sobre as mulheres que brilharam no Carnaval deste ano. Nesse convite feito, muitos fotógrafos gostariam muito de ter participado, mas estariam fora. Outros acabaram participando e é o que nós podemos verificar na sala de exposição, nas salas temporárias. O jeito de andar, o passo, até mesmo a maneira de parar da mulher, que eu acho que fica bem delicado. E você faz muitas fotos e às vezes tem um material legal que acaba não sendo utilizado. E abre a possibilidade, por exemplo, de você expor aqui material que assim você não acabaria não utilizando. Tem uma diversidade tão grande de figurinos, de fantasias. E a questão da mulher, né? Porque sempre vai ser legal fotografar a mulher, porque a mulher tem essa questão da beleza, que se preocupa com isso, inclusive, e o Carnaval é uma festa perfeita para isso. A mostra também é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado neste mês. Itatuí mostra que tem fotógrafos à altura da sua cidade, da sua história e do seu movimento todo. A mulher que traz o brilho, que traz as cores, que se enfeita para fazer o Carnaval. A exposição pode ser visitada de terça-feira a domingo, a partir das 8h30 da manhã. O Museu Paulo Setúbal fica na Praça Manuel Guedes, número 98.